E se esse é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa E se é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Então vem! Eu vou sarrar em você e depois na sua amiga Eu vou sarrar em você e depois na sua amiga E se esse é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa E se é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa E se esse é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Então vem! Eu vou sarrar em você e depois na sua amiga Eu vou sarrar em você e depois na sua amiga E se esse é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa E se esse é o momento, tem que ser agora Se não sarrar de frente, a gente te sarrar de costa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E se esse é o momento, tem que ser agora